Fala galera, tudo bem com vocês? A Loud infelizmente perdeu o final do lock-in para a Feneric por 3x2, em uma partida muito emocionante. E após o jogo, eles participaram da coletiva de imprensa, onde foram perguntados bastante sobre a partida. E separamos aqui pra vocês algumas perguntas que rolaram por lá. Então já deixa aquele like nesse vídeo, confere se tá inscrito aqui no canal e vamos lá ver o trecho. Como que vocês se veem com pro players em frente à torcida? Porque quando acabou, vocês levantaram, a gente viu vocês sorrindo, se cumprimentando. Qual é a mentalidade do pro player ao encarar esse momento? Que é uma mistura de sentimentos, é um desafio, junto com a torcida. Como que vocês veem esse momento? Obrigado. Cara, a derrota dói, obviamente, né? Mas quando você tem um público com tanta energia positiva, que tá torcendo pra caralho, e que mesmo a gente perdendo, eles estavam aí gritando nos seus nomes, apoiando a nós, faz que tudo seja muito mais simples, sabe? Faz que a gente mesmo perdendo fique com um sorriso no rosto. Porque sabemos que fizemos nosso trabalho e deixamos tudo lá. Então, eu acho que como profissionais, a gente se sentiu realizado, sabe? Porque, cara, a gente treinou, passamos por múltiplas doenças nesse campeonato, e mesmo assim a gente atingiu um top 2 mundial, quase top 1. Então, cara, só realização. Igor Oliveira, pro Esporte GG, primeiramente, parabéns pelo jogaço. E aí eu queria ouvir, seria do Frode ou do Sadak, eu queria saber um pouco mais, no pause que vocês pediram no 11x8, se naquela altura vocês ainda tinham alguma coisa de tática pra passar, ou se vocês estavam tentando colocar um pouco a cabeça no lugar pra fechar o mapa. Cara, eu acho que demoramos um pouco, um pouco bastante, em entender como eles estavam jogando, e mesmo entendendo e fazendo taticamente as coisas certas, quando não é para ser, não é para ser, sabe? Tipo, alguns dobe kills, alguma bala que não entrou. Então, no momento, a gente sentiu que se adaptou muito bem no que eles queriam fazer. Foi tão assim que dá para, se você vê o partido, o match de novo, a gente geralmente estava em 4, no lugar onde eles estavam, então a leitura estava boa, só que faltaram alguns detalhes mesmo. Tipo, alguma bala que não entrou, alguma HE que não foi feita, alguma molotov que não foi ativada, sabe? Então, acontece mesmo. Obrigado. Boa noite, Wazer pelo The Clutch. A pergunta vai ser direcionada por Léz. Apesar dos problemas extracâmbico que você acabou enfrentando ao longo desse campeonato, você, de certo modo, mostrou bastante maestria nas partidas, inclusive nessa série você fez 98 abates, mas infelizmente acabou não sendo com a vitória. Eu queria que você comentasse um pouco em relação a isso, como que foi para você ter que encarar tudo isso, e ainda assim estar performando em alto nível, como vimos ao longo de toda a competição. Para mim, essa competição foi a mais difícil que eu já disputei de todos os tempos, porque além de ter pego a doença e tal, e ter ficado muito mal, eu também atuei como segundo color, né? Então, para mim foi uma experiência dupla, e foi uma coisa muito diferente. Eu acredito que eu ter jogado bem a final foi só consequência do nosso trabalho, sabe? E eu estou muito acostumado a jogar nesses mapas, sabe? Então, acaba sendo uma coisa mais, tipo, sorte, assim, sabe? Porque todo mundo do nosso time pode se destacar muito. É muito uma questão de você estar no lugar certo, na hora certa. Mas eu acredito que a coisa mais difícil para mim foi ser o segundo color. Isso foi uma experiência muito diferente. Espero que meu capitão tenha gostado. Não gostou não, é foda. Mas é isso. E foi isso, sabe? Foi uma experiência muito diferente. E eu espero que eu consiga levar isso para a vida, porque realmente foi muito legal. É, amassou, amassou, tá? Estou falando, amassou, viu? Parabéns. Vai ganhar sempre. Obrigado. Obrigado. Nós vamos agora para o remoto-media. Primeira pergunta, do Kuchal Sportskita. Oi, pessoal. Minha pergunta seria para o ASPAS. Eu gostaria de perguntar, você tem mantido uma alta ADR em diversos matchs aqui no Brasil. Então, qual outro jogador no lock-in você diria que acessou sua habilidade? Eles fazem uma alta. Então, essa pergunta vai ser diretamente para o ASPAS. Você conseguiu manter um ADR muito alto. Então, eu queria saber qual seria um jogador que se pá poderia se equiparar a um nível de jogo assim? Sinceramente, eu não sei dizer, porque eu não presto muita atenção nessas coisas. Eu jogo mais o jogo. Eu gosto de me divertir. E tem muitos players bons. Nesse campeonato, eram todos os times das franquias. Então, todos os players eram bons. tanto que todos os jogos que a gente teve foram difíceis. E, sinceramente, eu acho que o jogo mais difícil que teve e o mais difícil que eu já joguei foi essa final contra a FNATIC. Foi um jogo bem complicado e foi a primeira vez que a gente jogou contra uma potência da EMEA. Obrigado. A próxima pergunta é do Pedro Mitke. Boa noite, Pedro. Mais forte aqui. Minha pergunta para o Leis. Em uma coletiva anterior, você disse que tem o sonho de ser IGL e um dos líderes da Laude. Como você tem feito para assumir esse papel maior de liderança dentro do time? Como tem sido esse processo? Ainda mais um momento tão duro para um time como esse. Ser bem sincero, para mim é muito novo, mas eu estava com muita raiva depois da derrota, mas depois que eu fiz o discursinho de segundo color, eu fiquei até mais feliz. Então, está sendo muito legal para mim, porque está sendo o meu sonho. E eu acredito que estou fazendo isso muito bem. Acredito que meu maior destaque nessa final foi fazendo isso. Estou muito feliz com o trabalho que eu fiz em relação a isso. E eu acredito que estou seguindo o caminho certo. Meu question é para o Proud. Despite Laude's defeat today, Les teve uma das melhores individual performances na série e foi o driving force behind Laude's potencial comeback no últimos três mapas. Como você se sente sobre sua performance hoje? E como muito progress você tem feito desde que você teve o seu time no final do time no final do time? LES é um incrível. E eu acho que para ele ser tão jovem, ele já se tornou 18, ele está crescendo before our eyes. E, you know, after we went down 0-2, we were going to get into tactics for our third game. and he pretty much, you know, showed a side of him that I don't think anyone's seen as far as being a leader and trying to complement the leadership of this team and bring the guys up. And I think that his mentality is extremely strong and he showed it very well to allow the team to will the team and to say how things are going to go and to, you know, just like not accept the way that the games were going so far. So, just very proud of him individually for how he's played, how he's performed under the circumstances and how he's also growing as a leader in this team as well. Thank you. Next question from Declan at Deserto. Hi, this question is for Sadak. I was just wondering if this series was as emotionally and mentally draining as the NRG series. It's a good question. I don't think so because against NRG it was kind of like I don't know how can I describe it but like it drained me a lot, you know, and this final was like okay guys, let's just go. You know, it was more like those guys are really good and I was more focused on myself in a way so it wasn't that mentally drained. So, yeah. and I learned a lot I learned a lot from playing NRG so I took a little bit more of care with my help. And many teams kind of stated that this was more of an experimental tournament just to get some things settled before the league start. So I just have to ask you do you feel like there were any missed opportunities or did you kind of accomplish what you guys wanted to at lock-in? I mean, we went even even deeper than I thought we would go. To be honest, I didn't I didn't think we would get into the finals and being there being here playing a finals in Brazil is just a lot more than we can ever think everyone, you know. and I think yeah, we 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 did pretty good and we are taking this experience back home and just improving. How much will the experience you all gained at lock-in impact the way that you will improve this year? I think that the experience that we gained here will help us improve a lot over at the year. Like the guys had mentioned earlier, you know, we didn't necessarily know what to expect when we came into this tournament what kind of results we'd have. We've just been working really hard and focusing on our practice, our training, and just growing as a team and a little family. So for us, I think that these growing pains, you know, from the victories we had and the loss we had in the grand finals, I think it's going to be something that we can carry for the rest of our lives, not just for this year. So just really looking forward to how everyone responds to this. And, you know, we hope to come back stronger. Mas, hein, qual a sua opinião sobre tudo que foi falado? Já deixa aí nos comentários, deixe também aquele like, se inscreve no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.